Nunca velozmente, passa por cinco uruguaios, até ser derrubado e pisoteado. Quando ele foi da melhor, eu fiz essa fala. O Fontes levantou-se e pisou na perna do Pelé. Então ele ficou branco, ele viu o número da camisa e guardou. Pelé sabe criar o momento certo para o revide. Ele notou que o Fontes vinha para quebrá-lo. Momento propício para o Pelé dar um troco nele. O Pelé espera ele certinho. Coisa linda, entendeu? Uma pista aqui, né? Não é aquele negócio de dar. Tem que saber fazer. Verdade, deu falta contra o Uruguai.